Buster bate, Buster bate Bateria, bateria O que ele vai fazer com, o que ele vai fazer com Seus brinquedos velhos, seus brinquedos velhos A mamãe quer reciclar os brinquedos que Buster não usa mais Eles já estão velhos demais, mas Buster não quer deixar Buster bate, Buster bate Bateria, bateria O que ele vai fazer com, o que ele vai fazer com Seus brinquedos velhos, seus brinquedos velhos Ash também veio brincar Mas ele não tem nada pra tocar O que podemos fazer, pegue o tambor Vamos compartilhar Buster bate, Buster bate Bateria, bateria Todos se divertem, todos se divertem Com seus brinquedos velhos Com seus brinquedos velhos